Hoje, esse debate nas redes sociais, você acredita, Júlia, pela especialista que você é, ela acaba se tornando muito aguda ali, muito, por qualquer palavra, em vez da ajuda de informar, vou dizer, olha, eu acho que você errou aqui, vamos tentar consertar, aí vem o tal do cancelamento. Como é que ia lidar com isso tudo? A cultura do cancelamento, ela acaba sendo mais uma experiência de extremos. A gente identifica um erro em alguém na rede social, a tendência é vilanizar aquela pessoa. Dentro das redes sociais, um perigo é trabalhar muito entre heróis e vilões, sendo que seres humanos estão nesse meio termo. E aí, tratar de pautas como etnia, sexualidade, acaba ficando muito delicado. E aí, tem o pessoal que chama de cultura do mimimi, cultura do cancelamento, e a gente acaba tendo essas pessoas como rivais. A gente coloca essas pessoas que querem falar sobre isso, e a gente coloca essas pessoas do mimimi, né, que te chamam as outras de mimimi. Sendo que, ao invés de, pegou aqui, e eu, falou uma coisa, uma palavra inadequada, por falta de... Num posicionamento errado, porque nem conhecimento tinha, em vez de, quer te ajudar. E aí, eu que tenho esse conhecimento, ao invés de chegar pra ti e falar, olha, e eu, da próxima vez que você for falar, evita essa palavra, porque isso, isso, isso e aquilo, muitas pessoas vêm com essa questão do ódio. De, ah, você fala isso, então esse é um problema, você, vamos, cancela. Acaba sendo esse o comportamento. E, assim, outra questão dentro das redes sociais, é que ela utiliza o das emoções, né. O compartilhamento, o engajamento, ele é a partir das emoções. Dentro do marketing, eu já, eu defendo o marketing atual, que ele não usa muito esses gatilhos. Por exemplo, quando você vai pegar aqueles comerciais de anos atrás, da Polishop, por exemplo, é, compra, diz o quê, se você precisa disso. Compre, compre, compre. Compre, compre, compre. O marketing de hoje em dia, ele consiste mais em resolver o problema do público. Isso, resolver as dores. Fidelizar marcas. E aí, você pode utilizar diversas emoções dentro das redes sociais. Porque é que, muitas vezes, as pessoas vão para o negativo. Porque o ódio é a, comprovadamente pelo algoritmo do Instagram, o ódio é o sentimento que mais provoca engajamento. Sim. Que loucura, cara. Isso é literário, né, assim, tem estudos sobre isso. Sim. E o ódio... É a emoção que mais... Provoca engajamento. Mais provoca engajamento. Caramba. Quando era para ser o amor. Sim. Exato. Eu me arrepiei, cara. É muito forte isso. Uma coisa interessante com relação a esse processo. Às vezes, eu já fui chamado várias vezes para alguns debates sobre sexualidade no que diz respeito ao comportamento religioso. E aqui, longe de mim, entrar em pauta religiosa porque não é a questão. Mas nós queremos. É. Mas a coisa que eu digo... Prática. Esclarecimento. Eu não tenho a menor dificuldade em debater com nenhum líder religioso, seja de qual religião, for sobre sexualidade, porque eu vou estar balizado naquilo que eu passei anos e anos estudando. Aquilo que eu me preparei para falar sobre o assunto. Eu não estou com cunho religioso. Eu estou com cunho de empatia e de entendimento do comportamento humano. E que a gente sabe que muitos conceitos precisam ser revistos. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? Por que é mais fácil eu cancelar alguém? Porque quando eu cancelo, eu encerrei o assunto. E muitas vezes, quando eu não tenho mais a dinâmica para conversar com alguém sobre uma pauta, eu começo a gritar. Como na rede social eu não vou gritar, eu vou o quê? Cancelar. Acabou o assunto. Encerrei primeiro. Foi eu que dei o encerramento. O cara fala com orgulho, né? Eu iniciei o cancelamento. Eu iniciei o cancelamento. Foi eu que cancelei. Ah, eu cancelei a pessoa. Ah, beleza. Cancelei lá. Não converso. Não sabe dialogar. Será que é aquela pessoa que não sabe dialogar realmente? Então, assim, muitas vezes é mais fácil eu cancelar alguém do que eu debater. Eu quero conversar com pessoas que pensam como eu. Bacana. Mas se eu converso só com pessoas que pensam como eu com relação à sexualidade, o diálogo é tranquilo, fluido. Você está na sua bolha? Estou na minha bolha. Quando eu saio da minha bolha, que eu vou debater com pessoas que têm um pensamento diferente do meu, eu vou, muitas vezes, não vou convencê-lo ou convencê-la naquele momento. Mas eu vou plantar uma interrogação naquela pauta. Eu participei de diversos momentos na Câmara dos Deputados e no Senado sobre questão de sexualidade. Debatendo com pessoas. E por várias vezes, pessoas que discutiram comigo forte, assim, na bancada, quando a gente terminava a discussão. Se eu queria que você fosse no meu gabinete tomar um cafezinho. Ou seja, ali eu atingi meu objetivo. Eu não sei se ele ou ela vão mudar de opinião. Mas pelo menos ele vai me ouvir ou ela vai me ouvir. Então, assim, quando eu representei alguns momentos como psicólogo aí, os conselhos de classe, ou em alguma pauta em Brasília da Câmara, a intenção era essa. É levar informação para quem faz nossas leis. E isso que é importante também a gente entender.